Isso aí, mais uma boa semana de trabalho pra todo mundo que trabalha com informática É você que é técnico de informática Que segue o canal do Azarado Tem aqui mais um vídeo rápido, aquela conversa espontânea com o pessoal Tem aqui um computador, chegou aqui agora da cliente E ela me comentou uma coisa aqui que eu já escutei já algumas tantas, tantas e tantas dezenas de vezes aí na internet Pô, o cara ali ele não conserta computador, é trocador de placa A gente ouve falar muito isso aí, né? Você não conserta, você é trocador de placa mãe Tá, beleza Aqui é o seguinte sintoma, ó Energia elétrica Você só coloca energia elétrica no computador e já liga direto Tá, isso aqui é um servidor? Pra quem não sabe, se placas mãe servidor, tô até com uma aqui pra colocar agora da Dell Ela liga direto, porque se falta energia elétrica no local, o computador não pode ligar Não vai ter ninguém de noite lá O computador liga sozinho, mas a gente não sabe disso Pô, meu computador tá ligando sozinho? É porque é a placa de servidor, é feita pra isso, pra ele ficar ligado o tempo todo Tá, tirando isso aí Isso aqui como é um computador caseiro, ele não pode ligar direto E muito menos também, não deu tela, né? Não deu tela, não tá funcionando Certa resposta Esse cara aqui eu digo assim, ó, placa mãe curta, troca a placa mãe O pessoal reclama Aqui na região aqui no bairro, um cara de uma loja aqui falou assim Ah, vai levar, fala pra essa moça, vai levar esse cara lá, ele é trocador de placa, ele não conserta não Tá bom então, vamos lá É o pessoal que não tem serviço nenhum, entende tudo Aqui, não falta a placa, né? Placa pra trocar que é igual lixo, ó, vai tudo pra trocar Se você mora perto da Santa Efigênia, perto desse lugar aí de São Paulo, é vantagem Porque você pode consertar uma placa mãe Teste simples Desliguei Será que é a placa mãe? Quando você pega um negócio desse aqui, gente, você tem que soltar tudo, ó Soltar teclado, soltar mouse, soltar monitor, soltar tudo Solta os conectores frontais, som A dica pra vocês é simples, ó Pronto Até porque se estiver ligando e não estiver vendo Vai ficar indo pro sistema operacional e vai dar, vai corromper o Windows Vamos lá Eu tenho aqui a seguinte situação então, beleza? Placa mãe, processador lá embaixo, memória Ligados a uma fonte, não é isso? Estão vendo? Tem nenhum periférico Vamos lá Liguei Ligou Não vai dar tela Não deu, não deu apito Não deu apito, mas tá ligando direto, sozinho? Não pode ligar sozinho Será que tá em um empurro? Tirei Memória Memória O cara não testou a memória Não testei a memória Já soltei aqui pra mostrar pra vocês uma coisa, ó Tirei memória Tirei processador Mas Deixei O cooler ligado Beleza? Temos aqui então A seguinte situação Apenas uma fonte Ligada a uma placa mãe Concordam? Energia elétrica Ligou sozinho Então isso aqui me diz Que não é processador e nem memória Concordam? Processador e memória Não impedem ou desimpedem Que uma placa mãe ligue ou não A chance de um processador tá em curto é muito raro Mas é muito raro um processador tá em curto Ao ponto de ele nem ligar em dar uma placa mãe Ela vai ligar Só não vai dar vídeo A memória tá queimada Ele vai ligar Só não vai dar vídeo A bateria da placa mãe Alguns computadores Eles É o caso desse aqui, inclusive Só liga se a bateria tiver ali A CR2032 Senão ele vai ligar Mas não vai dar vídeo Mas vai ligar Ele está ligado Não está dando tela Não está funcionando Não era pra ligar direto Beleza Desliguei Será que é a fonte? Pode ser a fonte É mais comum ser a fonte Do que ser os outros Então vamos de outra fonte Você que é técnico E que trabalha em casa Ou trabalha atendendo Você tem que ter essas Essas para testes Sem farinha, sem bolo Vou colocar uma outra fonte aqui Então minha qualquer melhor Pra ver o que vai acontecer Se aqui então ligar Concordamos que É a fonte que pode estar ruim Vamos lá Conector, conector Vamos ligar Cadê a chavezinha? Ligou direto Então também não é fonte Isso aqui me diz que a placa mãe Está em curto A placa mãe está queimada É lixo Não tem conversa Não tem linha Aí o imbecil E os imbecis Falam o que? Olha só, hein Atentem Pode ser um capacitor queimado Pode ser um capacitor estufado Pode ser não sei o que Quebrado, estufado Tá O órfão do Covid O capacitor aqui O resistor E mais não sei quem Eles ficam aonde? Na placa mãe, né? O que eu estou falando então? Que a placa mãe está ruim O que me interessa saber Que componente aqui Ou qual é o componente que está ruim Está ruim na placa, caramba O problema é a placa Certa a resposta Quando você compra uma placa mãe Que é alto desempenho Uma placa mãe cara Essas placas mães muito caras Elas têm uma garantia Com um fabricante De cerca de 3 anos Então vocês podem recorrer A garantia Se ela for uma placa muito cara A gente está ouvindo falar aqui De computadores fracos Computadores medianos Quando não muito ruins Que é o comum que técnico Pega de informática Vamos lá Essa placa mãe tem que estar em curto Eu vou rolar para o cliente agora Tá queimado a sua placa mãe Lixo E como é que eu faço agora? Como é que conserta? Aqui ó Vou trocar aqui agora Do lado da cafeteira Que eu acabei de fazer um café Só que já tem 3 Para trocar hoje Placas mães Eu compro placa mãe aqui Em Niterói Que nem é barato A 120 reais 120 reais Eu estou falando de placa mãe nova Placa mãe nova Para aquele processador ali Para Core i5 Core i3 Quarta geração Terceira geração Tem várias aqui ó Tudo placa mãe nova Como é que eu estou para trocar hoje? Vou até abrir aqui Para dizer que é brincadeira 120 reais Alguém aí pode me dizer Quem é que vai tirar uma placa mãe Eu não vou nem falar o tempo É semanas ou até meses Que você vai ficar sem a peça Quem vai aqui tirar uma placa mãe Para botar em laboratório Para fazer uma pesquisa Para descobrir qual é o componente Que está ruim A gente sabe que Tudo que é consertado Normalmente vai dar problema de novo E quando pega um lote Quem está perto vai quebrar junto Não é novidade para ninguém Vai comprar a placa lá usada Ela consertada de notebook Do AliExpress Da Shopee É batata que vai quebrar Quem é que vai ter essa trabalheira toda E vai cobrar mais barato Do que uma placa mãe nova 120 reais Alguém consegue me explicar? Vai cobrar 50 merréis? Errou! Você é técnico de informática Pegou o computador O sintoma de placa mãe ruim Não tem conversa É desapego de peça velha Troca a placa mãe E detalhe Dependendo da placa mãe Vocês conseguem comprar na internet É tão comum O kit inteiro E dependendo do computador Vou fazer isso aqui hoje Inclusive agora terminando aqui Esse aqui É de um cliente meu Conhecido aqui Seu Sidmaro Um abraço O que acontece aqui É uma tralha do AMD Atron 2 Atron 2x2 4GB de RAM Queimou a placa mãe Queimou 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 Paciência Para ele comprar aquela placa mãe Ali Atenção Aquela placa mãe é muito cara É tipo 300 cacetado Uma placa mãe daquela Eu vou colocar para ele Uma placa dessa aqui Que a gente já compra no kit Na internet Placa mãe Processador Um Core i5 de 4ª geração Que é muito melhor Do que aquela tralha ali Com 8GB de memória Quando não 16 Ou 500 reais 400 e pouco Então que isso É isso mesmo gente Qual é a novidade para vocês Vocês vão consertar Colocar uma placa mãe Para ele continuar sendo ruim Gastando 300 e pouco Ou vocês vão dar logo Um upgrade E trocar Colocar um bojo inteiro Com placa mãe nova Memória nova Só o processador Que a gente sabe que é aproveitado Mas que é bom Porque o processador não quebra Vai dar um upgrade top na máquina Vai melhorar tipo 6, 7 vezes a mais Gastando 150 reais 200 reais a mais Mas quem que vai querer Consertar o troço Tá de brincadeira Com a minha cara Vocês que tem a sua opinião Fica dando pitaca No canal de coisa Que vocês não entendem Aquela dica que o Azarado Sempre dá para vocês Se ninguém pedir a opinião De vocês Não deem E mesmo que alguém pedir Não deem também É uma coisa que vocês façam Negócio diz O conhecido nosso aí Técnico Mandou para mim aqui Os caras fazendo um vídeo Na internet Falando mal de técnico De informática Aí o cara falando assim Aqui temos aqui Um Acer Nitro 5 A carcaça está toda quebrada Esse notebook aqui Do cliente Custa 6 mil reais Mas com essa carcaça Quebrada do jeito Que está aqui Ele não vai conseguir Vender por mais Que 500 reais Tá desvalorizando Eu tive que ver o vídeo Não aguento não É muito pilantra O cara mexendo com a colherinha Assim o vídeo Acelerado Vamos colocar aqui agora Uma resina especial Que vai fazer ele ficar Mais forte do que estava antes Quando soltou aqui Aquelas travas ali Da tela Com a parte de baixo Da tampa É especial Nada Rapalarga De ser pilantra Isso aí é essa resina Que a gente usa aqui mesmo Que é essa jet aí Que a gente mistura O pozinho e o líquido E ele endurece Para de onda Isso aí vem de qualquer Loja de negócio de dentista Cobramos aqui Para o cliente 1.200 reais Você achou Que está caro Esse serviço Olha só isso aqui também Que a gente tem Exclusivo da E aquela barra De sustentação da tela Estava quebrada Aquela barra de metal O cara foi Pegou lá Um reator nuclear Quase lá Um negócio Tipo um extintor Aí tacou fogo No maçarico Aí botou um produto Para unir aquilo de novo E fazer Ah mas pensa no trabalho Impossível O cara me pagar Eu vou ter um trabalho Daquele ali O cara fez muita coisa Aí depois ficou lá O troço mostrando No notebook Abrindo e fechando Beleza né E aí agora salvamos O notebook Deixou de ser 500 reais Voltou a ser 6 mil De novo Aí eu fui Mandei isso aqui Para o nosso amigo De profissão Vou até botar na dela Para vocês Para não achar que é piada Carcaça Acer Nitro 5 Nova No AliExpress Está aí o preço Aí para você Nova Já vou logo antecipar Você que é cliente E ficou orgulhoso Do serviço bem feito Para esse pessoal E pilantra Você acabou de tomar Uma pernada bonita Desse monte de safado A área de informática Eu sempre digo isso E digo isso para cliente É a área que tem mais pilantra Não tem mecânico de carro Não tem técnico de eletrônica E pedreiro Não tem A profissão que tem mais pilantra É a de técnico de informática Porque o sintoma dos defeitos Normalmente é o mesmo Computador não liga Então liga e não dá tela O sintoma é um Só que as causas São várias possíveis O cara pilantra Ele sempre vai Na mais complicada E mais cara A pessoa paga Ele vai ali Passa uma borrachinha Na memória Bota no lugar E diz que foi a placa mãe Que trocou Ou estou mentindo E tem muito técnico Inclusive que está vendo Esse vídeo aqui Que já fez isso várias vezes Estou aqui para passar a mão Na cabeça de ninguém Estou aqui para ensinar O pessoal a trabalhar Canal do Azarado Não tem teoria Tem prática Vocês querem ser enganados Então vocês estão inscritos No canal errado Eu vou tomar um café Eu já até me irritei É tipo aquele pessoal Que pega notebook Para trocar a placa mãe Aí vai trocar a placa mãe É tipo 800 reais De uma placa mãe Que é comum Aí o cara cobra mais de 250 Dá mil reais um conserto Não, mas vai ficar novo Vai ficar novo não É mentira É a placa mãe é usada Consertada Para ficar novo Vai ficar consertado Novo não vai Você vai na OLX E compra aquele mesmo notebook Da pessoa Quando não bem melhor Por 600, 700 Isso que eu vou consertar Eu posso trocar E é muito mais barato Está aqui Placa mãe curta Mais um lixo brasileiro Para o Brasil O que você faz Com essas placas Eu faço com essas placas Mesmo que eu faço Com bateria De níquel Cadmo e Lítio Eu vou andando de carro E deixo tudo na mala E quando eu vejo Passa um lugar Que tem um rio Eu desço do carro Pego aquela bolsa Cheia de peça Vou subindo o rio Quando eu chego lá Na nascente Eu pego e implanto Tudo na nascente Do rio Fala Fica aí Quando a água Começa a subir roxo Já ir para o povoado Pronto Minha missão Aqui na terra Está feita Deixa o saco Fico doido O melhor serviço Dos outros Os caras Esse tempo Que eu trabalho Com informática Aqui Já vi Muita loja Para ali Muita loja Cheia de quem malhar Ainda Aquele tracador De placa O que ainda Segue o meu canal Para aprender alguma coisa Eu vou e digo Se tem mais tempo De trabalho Na área Do que eu Não tem Tem mais cliente Do que eu Também não tem Nunca fosse que um cara Desse pode se orgulhar De dizer que ele tem Mais do que eu É que ele tem mais É que se fuder Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma